Boa noite, boa noite, salve, salve para a coletividade da Quebrado, olha o barulhinho, olha aí o WhatsApp do canal apitando, só lembrando, 16 minutos já vai abrir aí o portão do Chefão Global, e aí Cachoeira, como que tá? Como que você tá? Saudade do seu humano? Muita satisfação é que estamos muito próximos, mas muito próximos de 38 mil inscritos e hoje eu tenho que fazer algumas considerações, algumas surpresas, algumas notícias antes da gente fazer o vídeo de hoje, escuta um pouquinho seu humano Jogo Pelado que é muito importante, aquilo que eu tenho para falar para a sua pessoa, você que me acompanha há alguns anos, você que me acompanha há alguns meses, você que me acompanha há alguns dias e você que pela primeira vez está me ouvindo e vai me acompanhar a partir de agora. Moleque, é o seguinte, tem uma coisa nova do canal que eu ando postando algumas surpresas, vou sortear uma continha do Legende Online não tão forte lá pelo Snapchat, eu vou postar assim o link a senha, quem vê, o primeiro que vê o Snap do canal, pega para ele, mas é algo assim por fora, não é nada oficial aqui, o Snapchat do Mano Jogo Pelado é Mano Jogo Pelado, só procurar lá. E outras coisas, hoje a gente vai deixar um pet laranja, a famosa cobrona, meu parceiro, quem lembra daquelas batalhas dos deuses lá que eu sofria contra essas cobronas, elas faziam me abaixar. E eu quero falar um pouquinho do canal, eu vou, eu comecei a fazer um curso agora, então a frequência do vídeo pode cair um pouquinho, mas vou sempre estar gravando, Mano Jogo Pelado, muita gente sabe que eu trabalho numa distribuidora de peça de carro, negócio de embreagem, amortecedor, motor e à noite eu vou estar fazendo um curso de manutenção assim, sabe quando você derruba teu celular, para trocar a tela, esse tipo de coisa, e eu vou tentar tirar um pouquinho de tempo para a gente estar gravando alguns vídeos. E eu vou estar fazendo alguns raps de filmes também, seriados, desenhos, quem chegou a ver o do Rock Lee, o do Rock Lee para quem não sabe foi tirado do canal, porque a instrumental que eu usei tinha direitos autorais e ultimamente eu acabei não prestando muita atenção nisso e acabei tomando alguns strikes no canal. E estou juntando uma graninha para adquirir uma câmera, quero também gravar uns vlogs de moto e umas pegadinhas na rua, eu quero tentar mudar um pouco assim o público, fazer um negócio novo para o canal, vamos tentar tentar sair daquela mesmice mesmo. Então vamos para o vídeo de hoje, vamos pegar a visão. Primeira coisa, eu esqueci, eu conto no fim do vídeo, tem outra surpresa que é ser relacionada a Legend Online. Vamos então abrir 164 baús do dragão e vamos ver o que que a gente tira, vamos aqui ó. Tiramos, ó, alma divina. Vamos ver, a gente não tirou nada assim, diferente eu acho que eu abri em massa aqui ó. Vamos ver aqui ó. Tiramos nada, foi mais luz mágica ó, forno do vulcã. Pegamos aqui as, as paranauedas quebradas, vamos ver o que que a gente pegou, vamos ver o que que a gente tem ó, tem 3 moedas da legenda, tem fragmento das feras, 110. Será que dá para trocar por alguma montaria? Vamos ver se está tendo um evento de trocar, está tendo de elevar montaria, consumo, alma das feras, vamos ver se tem alguma montaria aqui que a gente não tenha. Ó, tem o cavalo aqui, opa, cabeça de ferro ó, dá para a gente pegar essa montaria, essa a gente já tem, vamos ver. Ih, demorou meu parceiro cachoeira, vamos pegar esse cabeça de ferro aqui ó, já vamos chegar aloprando no vídeo de hoje com montaria nova, ó. Cabeça de ferro meu parceiro. Carai cachoeira, vamos dar aquela refinadinha rapidinha só para ver aqui ó, o poder que o nosso cabeça de ferro vai nos dar. Cabeça de ferro esse nominho aí, meio suspeito né. Ó a musiquinha legal de fundo ó. Vou aumentar um pouquinho o volume aí para o meu amigo cachoeira curtir comigo. Deixa o like mano, tem saudade, gosta do trampo, tamo junto aí sempre aí na coletividade das quebradas. Mandar um salve para o mano Caio que está ajudando de volta na conta e já eu vou contar uma surpresa bem legal para vocês. Agora sim, vamos deixar a cobrinha laranja, vamos colocar ela aqui a medusa ó, batalhar, batalhar, perseguir o nosso personagem, aí a nossa cobrinha, a famosa medusa, vamos deixando aqui ó. Vamos então fazer a evolução da nossa medusa, será que está perto, será que a gente consegue 700, mais uma, está próximo, está chegando, está chegando cachoeira, se prepara, rufem os tambores, é agora hein, pega visão diretamente no canal do seu mano Jogo Pelado, vamos se posicionar para você ver a medusa ficando alaranjadinha, peraí, cadê ela? Cadê ela cachoeira? Está ali ó, está escondida desse lado ali ó, vou apertar o botão para você ver então ela ficar, eita bom, vamos colocar aqui ó, ó a transformação ó, vamos deixar aqui para ver no chat. Uou, moleque, olha a cor que ela ficou, pega visão ó, ah não, 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 vamos atacar alguém aqui no coliseu, só para fazer o teste aqui ó, vamos atacar esse cachoeira aqui, o Manadel só, para nós ver, só para dar um teste da medusa, eu acho que ela nem está com o item, mas dá para a gente tentar ó, vamos atacar aqui com a medusa, só para ver a pancada da coletividade ó, peraí, deixa eu abaixar um pouquinho o efeito sonoro aqui, matando o bichinho dele lá ó, ele está querendo matar o meu guardião ali, será que ele mata, será que não mata, aquela rajada dupla bolada, para ver se a gente finaliza ele aqui, eu vou tentar dar um pouco de segurada aqui no dano, para ver se a gente dá um especial da medusa nele, está ligado? Ó, vou dar a sanguinária aqui, vou levantar o pet ó, só para dar uma batidinha de medusa nele ó, para falar que eu fui cachorrão das quebradas, vamos ver aqui na contenção, vou tentar esperar um pouco para dar o especial, está ligado? Ó, vou dar a runa de cura, perigoso eu morrer com essas graças minhas, mas acho que vai dar tempo, é, vai dar tempo, vamos dar o especial da medusa, será que a gente coloca o som do jogo ó, ah, deu um critadão massa ó, você já viu aí a gente dando o especial da medusa, vamos dar uma olhada aqui nos destaques, como que está, é, e agora eu vou anunciar a surpresa do canal, eu vou, vou anunciar a surpresa do canal, inclusive o mano está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza, se tiver mais alguma coisa para fazer aqui ó, eita pomba ó, a gente vai poder pegar mais alguns balzinhos do dragão, ó, pera aí, vamos coletar aqui, coletar aqui, ó, faltou evoluir 500 vezes, que a gente pegava mais 30, ó, vamos ver quantos a gente evoluiu, 309, a gente teria que usar mais 200, vamos evoluir então aqui essa amazona, mais 200, ó, 1, 2, 3, pronto ó, só para coletar o evento aqui ó, e vamos ver, evoluir ó, e vamos abrir os balzinhos novamente ó, para o igual do dragão, é, está difícil pegar alguma coisa diferente, e agora, e agora, e agora, e agora é a hora, eu vou fazer um anúncio bem bolado aqui no canal, muita gente sabe que eu não estou colocando diamante, não estou investindo no jogo, e tem muita gente do canal que gosta de ver toda vez que tem evento novo, consumo acumulado, esse tipo de coisa, eu tenho um amigo, parceiro meu, que ainda não vou revelar o nome, vai ser surpresa, você vai descobrir no dia do vídeo, que ele investe ó, muito, ele sempre pega consumo alto, e eu vou estar gravando alguns vídeos de evento, o evento exclusivamente na conta dele, tipo, consumo de 30k, esse tipo de coisa, assim, mais bolada, mais ostentation, vai ser na conta dele, então você vai, você que tem vontade de, às vezes, sair um evento novo, você está querendo comprar o baú, está querendo pegar o consumo, mas você quer ver primeiro, você vem no canal do Mano Jogo Pelado, eu vou estar gravando naquela conta para você ver, tamo junto, e hoje no Snapchat, quem segue lá tem uma surpresinha, Snapchat do Mano Jogo Pelado, um grande abraço, e vou me despedindo aqui com a minha cobrinha laranja, tamo junto cachoeira, fui! Galera, eu só queria fazer uma consideração aqui, pedir para vocês entenderem uma coisa de coração mesmo, eu estou com quase duas mil mensagens não lidas na minha página, acumulou demais, mas demais, e às vezes eu tento ler algumas e vai juntando outras, e não é falta de humildade, de coração, é que eu tenho a vida muito, mas muito corrida mesmo, e eu não consigo responder todo mundo, então, queria pedir perdão para algum inscrito, se às vezes mandou uma mensagem no Whats, ou que seja aqui, entende de coração, cara, não dá para responder todo mundo, mas pode ter certeza que eu estou com vocês, fui! Demorou aí, compadre, se você fechar comigo, desce o dedo, solta o like, fortaleço o indivíduo, informação e novidade, com os rap de verdade, inteligência e persistência, resulta na qualidade, conteúdo de primeira, quer estar sempre informado, o canal da dianteira do Mano Jogo Pelado, solta a voz, solta a rima, no final eu lago um grito, sou feroz na disciplina, salve para meus inscritos!